Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Loiane e hoje eu vim aqui compartilhar mais uma conquista com vocês que é o lançamento do meu livro em português. Esse é o meu primeiro livro em português. Eu tenho outros sete títulos que foram publicados pela editora Packet Pub em inglês, mas esse é o meu primeiro filho em português. Esse livro está sendo publicado aqui no Brasil pela editora Nova Tech, então muito obrigada a todo mundo da Nova Tech que participou nesse projeto também. E esse livro, como o título diz, é de estrutura de dados e algoritmos em JavaScript. Ele é um livro de nível iniciante, então ele é básico. Então depois que você aprende lógica de programação, geralmente o que você vai aprender é a parte de estrutura de dados e algoritmos de uma linguagem. Nesse caso, se você foi estudante de ciência da computação ou está aprendendo a programar por conta, esse seria um livro indicado para você. Ou então, se você estiver estudando também para poder passar em entrevistas técnicas para a área de TI, várias empresas no Vale do Silício e ao redor do mundo incluem no processo de seleção perguntas sobre algoritmos e estrutura de dados, então esse livro também é recomendado para você. Uma pergunta que você pode estar se fazendo é, mas estrutura de dados e algoritmos em JavaScript não teria que utilizar uma outra linguagem, sei lá, como C, C++ ou Java para poder aprender? Não porque o funcionamento dos algoritmos e da estrutura de dados é o mesmo em qualquer linguagem. O que diferencia de uma linguagem para outra é a parte da sintaxe. Um algoritmo é exatamente o mesmo em C, C++, Java, PHP, JavaScript, C Sharp, Ruby, Python e etc. O que vai diferenciar é de como a sintaxe de cada linguagem trata uma determinada funcionalidade que você precisa no algoritmo. Então aqui, por exemplo, se você só tem lógica de programação, o primeiro capítulo desse livro, ele faz uma visão geral sobre a linguagem JavaScript. Como você declara uma variável, como você declara uma função, como você declara uma classe, como é a parte de orientação a objetos no JavaScript. E também trata de conceitos da ECMAScript 2015 e da versão nova também, que seria o ES6 e o ES7, porque aqui no livro eu também abordo algumas coisas sobre a ECMAScript 2015 e como as funcionalidades da ECMAScript 2015 podem ajudar a gente a escrever os nossos algoritmos com mais facilidade. Então, por exemplo, para fazer saídas no console, dos templates literais, as funções de seta também que ajudam bastante a gente, os operadores de spread e rest também que ajudam bastante a gente. as propriedades melhoradas dos objetos da ECMAScript também, que ajudam a gente principalmente na parte de algoritmos de ordenação, que eu também mostro para vocês aqui no livro. E depois a gente parte para arrays, que são vetores e matrizes. O porquê de utilizar array, em quais situações você deve utilizar array, a gente também faz um apanhado aqui pela API do próprio JavaScript, já que o JavaScript tem um objeto array. E mais para o final do capítulo, também falo sobre arrays com múltiplas dimensões. E depois também as referências dos métodos array do JavaScript que existem, que também já dá um ganchinho para a gente falar sobre programação funcional no JavaScript. Depois disso, a gente fala sobre pilhas e filas. Então, a gente começa a construir as nossas próprias classes no JavaScript para poder tratar dessas estruturas de dados. E eu falo um pouquinho também sobre escopo de variáveis, como o JavaScript não tem propriedades privadas, mas como a gente consegue dar um jeitinho nisso utilizando closures também. Então, tem toda a parte de fila aqui, e tem também alguns exemplos de como nós podemos utilizar esses algoritmos em situações reais, na vida real. E depois disso, a gente passa para as listas ligadas ou listas encadeadas. Em todos os capítulos, tem vários diagramas que é para a gente poder ver como funciona o algoritmo. Então, sempre tem um pedaço de um algoritmo, a explicação do algoritmo, o que cada linha do algoritmo está fazendo, e também um diagrama visual explicando como inserir, por exemplo, um elemento novo na lista, como remover o primeiro, como remover do fim, como remover do meio, e assim vai. Então, como vocês podem ver, o livro tem bastante diagramas visuais também, que é para facilitar a gente aprender. E mesmo que depois você esqueça o algoritmo, ter essa parte visual ajuda muito no aprendizado, porque, honestamente, ninguém é uma enciclopédia ambulante de algoritmos da ciência da computação, não é verdade? Sabendo visualmente como desenhar o que precisa ser feito, escrever o algoritmo fica muito mais fácil. Depois das listas, a gente vai para a parte de conjunto, sets, inclusive a gente fala um pouquinho sobre operações matemáticas. Depois nós vamos para dicionários e hashes, então o que é uma tabela hash, o que é um dicionário, como funciona, e na parte de tabelas hashes também, como a gente insere, como a gente acessa um elemento, e no caso, também como trabalhar com colisões de tabelas hash, e quais são os algoritmos e as formas que a gente tem para resolver e evitar colisões. Depois a gente passa para árvores, então, de novo, vários diagramas, e aqui a gente vê, desde uma árvore binária comum, de como criar uma árvore binária, qual a estrutura, de como acessar elementos, como remover elementos também, de qualquer posição da árvore, como percorrer uma árvore, tem o percurso em ordem, o percurso pré-ordem, e o percurso pós-ordem também, então tem esses algoritmos sempre com os diagramas. E a gente também fala sobre árvore autobalanceadas, a mais popular que nós temos é a árvore AVL, e no código fonte do livro, vocês também têm o código da árvore vermelho-preta, que é a Red Black Tree. Depois a gente parte para a parte de grafos, então aqui nos grafos também tem como as diferentes tipos de representar grafos, então tem lista de adjacência, tem matriz de incidência, criando uma classe para representar os grafos, como percorrer o grafo também, busca em largura e busca por profundidade, quem faz maratona de programação, são dois algoritmos que você precisa saber mesmo. Tem também os algoritmos famosos para caminhos mais curtos, e aqui no livro eu sempre tento representar com um exemplo da vida real, então por exemplo, se você acessa o Facebook, toda a parte de conexão das amizades do Facebook, isso é feito com grafos, se você utiliza o Google Maps também para poder traçar uma rota, para você chegar mais rápido no lugar, então isso é feito com grafos também, então sempre tentando também exemplificar onde na vida real a gente utiliza esses algoritmos. Depois a gente passa para algoritmos de busca e ordenação, então tem o Bubble Sort, Insertion Sort, Selection Sort, tem o Merger também, que é um algoritmo muito utilizado, e tem o famoso Quick Sort também, então vocês podem ver aqui que o Quick Sort, que é um algoritmo geralmente um pouco mais chatinho para a gente entender, então tem toda a parte visual também, incluída no livro, com o algoritmo, e explicando o que cada passo faz. E também tem Árvores Hips, o Hips Sort, com o passo a passo também, de como utilizar o algoritmo. E no final, a gente fala um pouquinho sobre padrões de algoritmos, como recursão, já que a gente utiliza bastante recursão em grafos e árvores, então tem aqui o exemplo da sequência de Fibonacci, por exemplo, depois programação dinâmica, então tem o problema da rochila, maior sequência comum, multiplicação de cadeias de matrizes, os caminhos mais curtos em todos os pares de um grafo, e troco de moedas, então tem todos esses problemas aqui sendo resolvidos através da programação dinâmica, e depois os mesmos problemas, utilizando algoritmos gulosos, que é para vocês conseguirem fazer a comparação. Por fim, uma pequena introdução à programação funcional, já que a programação funcional está super em alta no mercado, então, se você está trabalhando com frameworks JavaScript, como o React, o Vue.js, ou então o Angular, a gente utiliza bastante programação funcional com esses frameworks também, no final, complexidade de algoritmos. Por exemplo, qual algoritmo de ordenação é o mais eficaz? Qual que você deve utilizar? Ou então, qual que é a estrutura de dados que você deve utilizar? Se você quer fazer muita busca, se você quer fazer muita remoção, qual delas vai ser a mais eficaz para você? E no final, a gente também faz uma introdução sobre a teoria dos problemas NP's completos, que é um problema que vale um milhão de dólares para quem conseguir resolver. E para fechar o livro, como você pode se divertir com algoritmos, aplicar tudo o que você aprendeu aqui no livro, em exemplos da vida real. Então, esse é todo o conteúdo que você vai encontrar aqui no livro. E para você executar os algoritmos desse livro, é super simples. Basta você ter um browser no seu computador. Então, todo o sistema operacional que você instala, já vem com o browser. É só você clicar com o botão direito, e você consegue executar, e ver o resultado no browser. Por isso que JavaScript é uma linguagem super legal para você aprender a estrutura de dados e algoritmo, porque não tem todas aquelas complicações de configurar variáveis do ambiente que a gente tem no Java e que a gente tem nas outras linguagens, por exemplo. E todo o código fonte também está disponível gratuitamente no GitHub. Então, se vocês forem lá no meu GitHub, que é o github.com barra loiane, está como um dos repositórios em destaque, então você pode olhar também o código fonte disponível. Tem o código fonte disponível no JavaScript puro, que é o ECMAScript 5, que a gente conhece, e também escrito com a ECMAScript 2015, para vocês poderem comparar também as diferenças. E caso você adquirir o livro e tenha alguma dúvida, tem a aba de issues lá no próprio GitHub, que você pode deixar o seu comentário, que eu respondo por lá mesmo. E caso você tenha interesse em adquirir o livro, o livro está disponível no site da Nova Tech, também tem na Amazon.com.br. E caso vocês tenham interesse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links das livrarias onde vocês podem encontrar o livro. Esse livro está disponível apenas impresso, ou seja, o livro físico não tem e-book. E-book desse livro somente em inglês, que também está disponível na Amazon.com.br, para quem tiver interesse. E eu queria agradecer novamente a equipe da Nova Tech por ter trago esse livro para o Brasil. Então, muito obrigado a toda a equipe da Nova Tech. Eu queria agradecer também o pessoal que já adquiriu o livro, tem um pessoal que já me mandou foto. Então, se você adquirir e quiser mandar foto também pelo Instagram, me tagueia lá no Instagram, ou no Twitter, ou no Facebook também. Eu fico super feliz quando eu recebo foto, assim, realmente faz o meu dia, vocês não têm noção. E é isso, pessoal. Eu vou fazer um sorteio desse livro também, eu vou fazer um outro vídeo anunciando o sorteio, de como participar do sorteio. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham uma boa leitura e que possam aprender bastante. Até a próxima!